A CIDADE NO BRASIL E para a grande preocupação do Ron e da Hermione, não havia sinal do Scabbers ou do Cruxhanks. Olha, eu só estou a dizer que é muito estranho, porque na noite em que o Scabbers desaparece, aquele teu gato também decide desaparecer. Está bem, Ron, já percebi. Estou tão preocupada como tu. Mas agora falta-nos outra coisa, ingredientes para a poção. E não temos muito tempo, senão o professor Snape vai ficar à nossa espera na aula. Vamos procurar ninhos de docinas árvores. Aposto que é aí que vamos encontrar os ovos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mesmo que encontremos lim... Ainda não acabaste o teu trabalho de casa de... Achas que eles conseguem empanhar o Sirius Black? Ron, acho que o Harry não precisa que o lembres disso. Vou descobrir o que eles vão fazer ao Budpick no fim do dia. Só espero que ele esteja bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Temos mesmo de apanhar ovos de Doxy. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos que encontrar o Buckbeck. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquilo são libélulas. Mas como é que as tiramos do ar? Uma libélula. Uma libélula. Só mais um e temos o suficiente. Tchau, tchau. Fantástico. Fantástico. Tchau, tchau, tchau. Precisamos de cavalos marinhos voadores. Precisamos de cavalos marinhos voadores. Vamos lá, tchau, 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 tchau. Vamos ter com o Hagrid. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos que encontrar o Buckbeck. Vamos embora. Mesmo que encontremos cavalos marinhos voadores, como é que os apanhamos? Vamos lá. 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 Temos mesmo que ir agora para a aula do Snape? Temos que ir agora para a aula do Snape? Temos que ir agora para a aula do Snape? Este é o caminho. Se vocês querem experimentar esta poção, que a dose máxima são dois destes frascos. Acabou a aula. Lamento Ron, mas tenho de ir para o estádio de Quidditch. Boa sorte! Draco, espera! Conhece o plano para trocar a caixa das bolas de Quidditch por outra com bolas amaldiçoadas? Bem, o Flint e o Derek conseguiram. Puseram a caixa verdadeira no pátio em frente da torre do relógio. A taça é nossa! Vamos lá dar cabo de Gryffindor! Demoraste imenso! Acabei de ouvir dizer que os Slytherin trocaram a caixa das bolas de Quidditch por outra com bolas amaldiçoadas. Temos que avisar o professor Dumbledore! Não podemos ir contar histórias e esperar que ele interrompa o jogo. Temos de apresentar provas. Eles disseram onde esconderam o caixote verdadeiro. No pátio, em frente da torre do relógio. Está bem, vamos lá fora ver se conseguimos entrar no pátio. Temos de apresentar provas. Olha, lá está ela! Sim, mas não conseguimos lá chegar. A única maneira é ir aos terrenos e entrar pelo ar, ou coisa assim. Vamos embora! Como é que entramos naquele pátio? Temos que encontrar o Buckbeck. Vamos embora! Vá, se não nos despachamos, perdemos o jogo! Vamos embora! Portanto, vou para aquele pátio em frente da torre do relógio. Tenho que chegar ao caixote das bolas de Quidditch. Vamos embora! O que é isso? 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 Tenho que ir para o estádio de Quidditch Vamos, Buckbeak Tenho que ir para o estádio de Quidditch Vamos, Buckbeak O Ron e a Hermione chegaram mesmo a tempo de mostrar as provas ao professor Dumbledore Que calmamente retirou as maldições das bolas de Quidditch e permitiu que o jogo continuasse Isto deu à equipa de Grifingor a ajuda que precisava Permitiu ao R apanhar a snitch dourada e ganhar não só o jogo, mas também a taça de Quidditch Foste fantástico! Agora vão lá dormir, tenho que ir para o bico confortável Talvez nós, não sei... Não, o Hagrid tem razão Não podemos fazer mesmo nada Vamos dormir Não, o Hagrid Não, o Hagrid Não, o Hagrid Não, o Hagrid